O moço é meu namorado Dá chance então de não morrer hoje Dá chance pra ele E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa Porque hoje é dia da gente fazer Aqui o retorno Da gostosa da XJ6 Isso mesmo, rapaziada, pra quem não sabe Eu nomeei a Alanis, né? Como gostosa da XJ6 Porque a gente anda fazendo essa trollagem Aqui no canal, né? Uma trollagem bem antiga aqui no canal Dentinho já me ajudou muito, né? Nessa trollagem E agora a gente tá voltando com força E dessa vez, o que a gente vai fazer? Não vai ser com a XJ Vai ser de R1200 Vai ser com essa motoca aqui Eu tô aqui com a Alanis e com o Dentinho E a gente vai sair daqui de casa agora A gente vai posicionar a moto Em algum lugar na rua E vamos esperar passar algum cara por perto dela O grande problema desse vídeo É que na moto vai tá a Alanis E a Alanis vai dar em cima do cara que passar Ela vai puxar assunto Ela vai começar a conversar com ele E vai chamar ele pra dar uma voltinha Afinal, né? Quem que não quer ir dar uma voltinha De moto com a Alanis, né? Muitos de vocês aí Eu sei que querem E se passar alguém interessado Em dar um rolê com ela Vai ser aí que eu e o Dentinho Vai entrar em cena A gente vai chegar A gente vai chegar causando com tudo Arrebentando com tudo Você vai conhecer minha amiga cadeira Dentinho com a cadeira E eu aqui, ó Com esse pedaço de pau aqui, ó Que na internet chama-se Direitos Humanos E vamos ver a reação De quem cair nessa Sério Vamos ver a reação Vai ser muito legal O que você achou da última vez aí? Você acha que foi meio perigoso? Você acha que deu medo? Foi meio doido, né? Teve aquele casal lá Começou a brigar É um mais doido do outro, né? É o mesmo, o namorado, né? O namorado sem vergonha Mano, é cada uma que acontece Nesses vídeos Que vocês não tem ideia Tipo, é cada coisa Extremamente bizarra Que, mano Você chega a ficar perdidinho Mas, enfim Vamos sair daqui de casa agora Vamos começar esse teste aqui Vamos colocar uma metinha aqui De like Pra você que quer esse quadro Novamente 150 mil likes 150 mil likes? Talvez, né, mano? Vamos ver se mais chega lá Bom, vamos sair daqui de casa agora E vamos começar Essa trollagem épica Aqui no canal E aí, moço Tudo bem? Eu, louco Vem cá Essa nave aí De quem que é? Prazer, tudo bom? Você viu? É minha Prazer o meu Rodrigo, seu nome? Isso Legal Você viu? Essa moto é minha Que top, velho Muito bonita, né? Nossa, eu gosto muito dela Gostei pra caramba, hein? É E aí, o que você tá fazendo por aqui? Tô dando um rolê aqui Se divertindo por aqui É? Você mora por aqui? Não moro, você acredita? Eu vim aqui de viagem Nem sou aqui de Londrina E tava aqui aproveitando pra conhecer Daí tava aqui parada, né? E tava esperando a minha amiga Então até tá com dois capacetes aqui Mas até agora ela não... Até agora ela não me respondeu Não apareceu Que mancada Muita mancada E aí eu não conheço aqui Eu não sei o que eu faço Nossa, e aí? Você mora aqui? Eu moro aqui perto Hum, entendi Eu conheço bastante aqui Mas você nasceu aqui em Londrina? Nasci em Londrina Ah, então você conhece bastante coisa, né? Ah, legal O que você acha? Se minha amiga não vim, né? Que eu ainda preciso perguntar pra ela Que ela não tá me respondendo Mas o que você acha? É... Dar uma volta comigo? Claro Só se for agora É? Ah, legal Moço, o que você achou da minha roupa? Você acha que tá combinando com a moto? Tá, mas você prefere... Você viu que tem dois jeitos, né? De usar essa blusa, né? Tem esse jeito aqui E tem esse jeito aqui, ó O que você acha? Ah, que massa Olha aí Perfeito Qual você acha mais legal? Ah, aberto seria mais da hora, né? Aberto? Isso Ah, que legal Nossa, tá muito quente, né? Acho que eu vou usar aberto, então Demorou Tá, então, ó Eu vou ligar pra minha amiga Calma aí, ó Vamos ver se ela não vai vir, né? Nossa, tá quente demais mesmo Tá calor pra caramba Nossa, ela não tá nem me atendendo Deixa eu ver O que que tá acontecendo? Vou tentar ligar de novo pra ela Olha, até abriu minha blusa aqui, meu Deus Tá calor Como assim? Vai Nossa, meu namorado Corre meu irmão 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 Para aí, para aí, para aí Você tá bolando ideia com o menino dos outros? O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Ele até falou pra eu abrir minha blusa Olha isso Ele tá causando sua blusa Que louco, parceiro Que loucura que você tá fazendo, rapaz Você tá louco, parceiro Vamos conversar, vamos bolar uma ideia de você, rapaz Tá dando uma ideia de você, rapaz Não, mano, ela falou Tá tirando Mentira, mentira Mentira Fala a verdade Ele deu em cima do seu ou não? Deu, deu super em cima Falou até pra eu abrir minha blusa Vamos conversar nós, hein? Isso você tá aí, dando em cima dela Ó, dá uma chance pra eu Até três, você encontra Rapaziada do céu, mano Que loucura, mano Que doideira Ele ficou com medo da cadeira, será? Que doido Rapaziada do céu, mano Ela chegou chegando, tá ligado? E o que que foi o papo ali com ele? Ele deu em cima de você? Deu Deu muito em cima Daí eu perguntei da minha blusa, né E tal Até abriu minha blusa toda Aqui eu fiquei tipo Meu Deus, que eu faço Eu também, eu cheguei Abre essa blusa, né Rapaziada Os caras, mano Os caras pegam Cara, eu vou dar essa cadeira Até pro cara sentar Que ele deve ter morrido Bom, vamos fazer o seguinte A Alanis vai continuar aqui na moto Vamos ver se vai passar Mais alguém Pra gente fazer o teste Lembrando Se vocês quiserem mais testes Igual esse aqui no canal Você tem que já se inscrever aqui E ativar o sininho de notificação Porque tá saindo vídeo novo no canal Todo dia Meio dia E seis horas da tarde Então, mano Fica ligado Tem muito vídeo top Saindo aqui no canal Se inscreve aí E ativa o sininho E aí, moço Tudo bem? Oi, moço Tudo bem? Boa tarde Boa tarde Tudo bem? Tudo? Como que é seu nome? Meu nome é Gabriel E aí, Gabriel Tudo bem? Tudo bem Como que você tá? Tava passando por aqui? Voltando do trabalho, né E eu sei que você tá fazendo parada Ah, então Tava aqui esperando a minha amiga, né E aí Tinha acabado de sair da academia agora E faz pouco tempo que eu terminei o namoro, sabe Entendi Ah, e daí eu tô sozinha aqui Aí, como eu não moro aqui também, né Em São Paulo E aí, tava dando uma volta Tava esperando ela E essa moto aí? Você viu que bonita? Essa moto aí Eu achei maravilhosa também É minha É sua? É Faz tempo que eu ando de moto, hein É E aí, como eu tava na academia Tava esperando a minha amiga, né Aliás, você gostou da minha roupa? Gostei, nossa Você viu que bonita? Só que eu tava muito na dúvida Se eu ando de moto assim Ou se eu ando de moto assim O que você acha? Acho que assim é melhor, né Assim? É Ah, eu acho que eu gosto mais Tá quente, né Tá calor Deixa eu ver seu cabelo Nossa Você viu? É meu Cabelão, né É seu? É meu Tem que ver Então Eu vou tentar dar uma ligada pra ela Pra ver se ela vem Pra dar um passeio comigo Você mora aqui mesmo, em Londrina? Eu moro Tô voltando do trabalho Indo pra casa agora Ah, então você nasceu aqui? Nasci aqui Ah, então você conhece bastante coisa, né Conheço Ah, entendi Então eu vou fazer o seguinte Você tá afim de fazer o que? A gente podia tomar um suco, né O que você acha? Cerveja Ah, gosto Vamos lá, então? Então tá Vou dar uma ligada aqui pra minha amiga Rapaziada A Lannis acabou de pegar o celular E eu não sei se tá rolando algum problema No celular dela Porque ela tentou ligar Aquela hora Não tocou Mas teve que ir do mesmo jeito Então Eu vou tentar do mesmo jeito Mas não sei o que ela tá aprontando ali Eu vou chegar ali, ó Vou embora Cuidado, moço É meu namorado É meu namorado Meu namorado Não falei não Não disse nada Não disse pra você, não O que tá acontecendo? Tá bolando ideia com a minha Tá acontecendo aí Você tá dando ideia em cima da minha mulher? O que que tá acontecendo aqui? O que que a minha mulher falou pra você que ia ter solteira, rapaz? A minha namora, irmão Mentira Mentira Você falou pra ele que tava solteira? Mentira, não falei não Ela tá falando que você tá mentindo, e agora? Eu tava na cadeirinha Como que eu tava falando com você? Você tá mentindo? Você tá mentindo pra nós? Ou o que que foi? Ué, ué, o que que você quer ver? Esclarecer o quê? É verdade o que ele tá falando? Mentira, tudo mentira, tudo mentira Ele que queria ir na minha garupa aqui Você tá querendo pegar a mulher casada assim na cara de... Oxe, oxe, mas o que que tá acontecendo? Ele chegou no C? Chegou, chegou e falou tudo Mentirosa ou não falada? Ué, então, fala aí o que que aconteceu, ué Você tá falando... Não, você tava dando em cima aqui dela Tava dando em cima Você tá passando aqui à toa, então, nessa roupa Mas ela tá falando que você que chamou ela Lógico que não, ela que me chamou Já ia me levar pra tomar um suco Ela me chamou pra tomar um suco Ela que chamou Eu chamei nada Mentira, mentira, mentira Ele que me chamou pra fazer todas essas coisas aí Que que essa moto, tá tudo errado Você tá errado, você que se vire Eu jamais, pás Eu pensei disso aí não, pás Tô vindo do serviço aí, ó Essa mina aí que chamou eu Você que chamou ele Mentira, ele é mentiroso Você acha que eu ia fazer um negócio desse? Jamais Jamais Tem que descobrir quem tá falando a verdade aqui, entendeu? É o que é, pás Tem que descobrir quem tá falando a verdade Ela que é a mentirosa aí, ó Você é mentirosa? Imagina, jamais eu falei uma coisa dessa com você Alguém tá mentindo, entendeu? Alguém tá mentindo Por que você tá sendo desse jeito? Ela que me chamou, mas é o seguinte Vou te dar a chance então de não morrer hoje Eu te dou a chance, vou te deixar aí Porque você tá dando em cima dela aqui, ó E ela tá falando o que você deu em cima dela Faz o seguinte, sai fora, vai de boa Demorou, deixa essa pita quente aí Foi ela que é a interesseira aí, pá, mesmo, pás Não, mas demorou Foi ela que te chamou? Ela que me chamou, você tem certeza? Ela que me chamou, lógico, parceiro Você tem certeza mesmo? Você tem certeza absoluta, absoluta? Absoluta Então é verdade, porque a gente tá gravando uma pegadinha Você caiu na pegadinha, irmão Sai fora, bom trabalho Coitado É isso aí, é nóis Não, era só que eu tiro Lógico que ela que chegou Você vai saber, rapaz Peraí, deixa eu ver os batimentos Coitado Vai lá, ela tá suada Mano Nossa Você ia apanhar, tá? Eu ia, claro que eu ia, churro Olha o meu naipe do meu corpinho aqui, rapaz Deixa eu sentar com minhas pernas que tá primeiro, amor de Deus Senta aí Minhas almas O cara ficou bravo com a gente, mano Tipo, pistola Ele tava insistindo, né? Ele falava com muita certeza Ela que me parou, ela que veio falar comigo Eu falei, não É tipo, ele foi o firmão no bagulho, né, mano? Não correu nem nada Então, minha mãe, é melhor acabar no hino pra cima do cara Meu medo, ela vai apanhar, rapaz De resto É melhor ficar na nossa Porque nós não sabemos o tipo de problema que você pode dar Alanis Verdade Vamos fazer mais um teste? Vamos tentar mais uma vez? Vamos, vamos tentar Vamos tentar mais uma vez Rapaziada Lembrando, não esquece de se inscrever aqui no canal Pra gente continuar trazendo pegadinhas igual essa A metinha desse vídeo, vocês já sabem 100 mil likes em 24 horas Então, conto com a ajuda de vocês Galera, é o seguinte Tá vindo aqui mais um cara que eu tô vendo aqui, ó Vamos ver se vai dar certo esse teste Vamos que vamos Oi, moço, tudo bem? Tá fazendo o que por aqui? Bom, prazer Tudo bem? Ah, tá dando uma volta aqui O que você tá fazendo aqui, perdida? Ah, tô esperando uma amiga, né? Ela Eu não sou daqui Daí eu não conheço nada Então, eu vim aqui com a minha moto Aliás, você viu que bonita? Nossa senhora Nossa, eu gosto muito dela Você tem muito mais uma moto nessa moto aí Ah, obrigada Mas você consegue andar nessa moto aí? Consigo, você viu? Ela é grandona, mas É um pouquinho Não tem medo, não? Ah, não, faz tempo que eu ando, né? É mesmo? O que você tá fazendo aqui? Ah, então Eu tava aqui Como eu disse pra você Tava esperando a minha amiga Mas até agora ela não me respondeu E aí tem até dois capacetes aqui, né? O que você acha de dar uma volta? Ah, lógico que eu quero Mas não, onde que nós vai? Você liga de Nagarupa? Mas você dirige bem mesmo? Claro que eu dirijo, moço Você tá confiando de mim? Será? Claro que sim Nossa, mas você é muito linda mesmo, hein? Dá uma voltinha Meu Deus, hein? Obrigada Mas não, você queria ir? Então, eu acabei de sair da academia, né? Daí eu queria tomar um suco É? Tem algum lugar pra tomar suco aqui perto aqui? Então, eu não conheço Mas você nasceu aqui, não nasceu? São Londrina Então a cidade você deve saber, né? Ah, dá Tem um igapó aqui perto aqui Você quer tomar um calde de cana lá Não sei Oh, legal Eu topo Mas antes eu preciso ver com a minha amiga, né? É Aliás, moço O que você achou da minha roupa de academia? Você gostou? Nossa, tá muito linda, hein? Meu Deus É, você gostou? Eu também gosto muito dessa roupa Mas assim Eu tenho uma grande dúvida Sempre que eu coloco ela Eu fico nessa dúvida, né? Se eu deixo ela fechada assim Ou se eu deixo ela aberta? Meu Deus O que você acha? Eu acho que você está fechada Porque você está no meio da rua Com uma moto dessa E você deixar essa blusa aberta aí É meio perigoso, hein? É, você acha? Meu Deus Ah, mas eu estou com tanto calor Olha, até abre sozinha assim Ai, acho que eu vou deixar assim, né? Não, vem igapó lá Tem um monte de árvore Lá é de boca Tomar uma água de boca É, tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou ligar pra minha amiga E aí E aí vamos ver, né? Se ela vem ou se ela não vem Vamos dar uma olhada Beleza Porque ela não está me respondendo Já faz tempo Já, já faz tempo que eu estou aqui Ó, se você quiser, né? Uma proposta Vou ligar pra ela lá Moço É meu namorado É meu namorado Eu não disse nada Isso pra você, não Você nem me perguntou Mentira, mentira Fala a verdade pra mim Não, peraí, peraí, peraí O que é? O que é? O que é? Jamais eu falei isso com você Ele chegou pra falar comigo Ai, que mentira Eu já fui assim pra academia É só minha isso aí, parça É só minha? O que que aconteceu aqui? Fala pra mim Ele veio, pediu pra abrir minha blusa Pediu pra dar voltinha Você é mó corno, parça Gosto, mas como assim? Mas como você chega da ideia assim? A mina que chega aqui, parça Chamou eu Foi ela que chegou no C? Lógico que foi, parça Mentira Ai, que mentira Foi você que veio da ideia nela Certeza? Jamais eu faria isso com você Jamais É, parça Tá louco Olha, se tiver mentindo, hein Se tiver mentindo, hein Olha, olha Ué, qual que foi, parça? Olha, mas se tiver mentindo Porque ela tá falando aqui Jamais eu faria isso, parça Ela tá falando outra coisa, entendeu? Tá louco, rapaz Ela tá falando outra coisa Aí depende se ele vai acreditar em mim ou em você, né Porque ele não te conhece Agora Nem conheço essa mina Nunca vi essa mina aqui, parça E aí E aí Fica aí com a moto aí, ó Chamando os outros pra dar rolê com ela, tá louco? E aí, dá uma, calma aí Tá bom, desenrola Vamos fazer uma coisa aqui, gente boa, é Ela tá falando que você que foi pra cima dela E aí Demorou, parça Demorou, tá louco, mano E aí Ela falou que você que foi pra cima dela Tá louco, parça É só mina mesmo, é Você fez isso aí mesmo, não? Tá louco Não fez ou não? Não fez não? Não fez não, parça Então não vai fazer A gente tá fazendo uma pegadinha aqui, ó Você fica nervoso, né, irmão? Fica de boa Fica de boa Mas quando for assim, ó Você cuidar, tem mulher que vai dar zebra Nós sabíamos, entendeu? Aqui Calma É que a gente queria ver a sua reação mesmo Porque quem deve teme, né? Ele tava... Ai, meu Deus Tchau, tchau Mano do céu, ó O cara ali, ó Ficou Ele ficou tenso, meu Não, não ficou pra nada, mano Ficou bem tenso O clima aqui Não, primeiro ele ficou com medo Depois ele começou Não, mas o clima ficou bem tenso aqui Porque o cara Ele não sabia se ele saía ou ficava, né? O cara meio sinistro, sabe? Doido E daí pra fazer o teste Pra ver o que que acontece mesmo, tá ligado? E seja o que Deus quiser Vamos continuar tentando Lembrando aí Se vocês gostaram desse vídeo Deixa muito like Que é muito importante Vocês deixarem like Não esquece de se inscrever aqui no canal Pra vocês acompanharem todos os vídeos Que estão saindo Diariamente Tá saindo vídeo Meio dia Tá saindo vídeo Seis horas da tarde Tá saindo vídeo Todos os dias E só vídeo Pancada Bom Por hoje é só Vamos encerrando esse vídeo por aqui Não esquece de seguir a gente, ó Lá no Instagram Segue nós aqui, ó No Instagram Beleza? Bom Por hoje é só Vamos nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E até a próxima Noção Legendas por TIAGO ANDERSON